Você era do Dominó, né? Do Dominó, isso mesmo. Eu entrei junto com o Faro, Rodrigo Faro. Então você dançou junto com o Faro, o Dança Gatinho. Ainda não, ainda não. Ele vai me chamar. A gente vai gravar junto. Mas eram os dois dançando o Gatinho. Também, também. Porque eram gatinhos na época. Não que não sejam, até hoje. Mas na época eles eram bem mais jovens. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha, eu acho que era 17, 18 aninhos. Novinho. 17, 18 anos. Isso mesmo. Novinho mesmo. Aí entrou eu, Faro. Já tinha Marcos, Marcelo, Nil e Afonso. Saiu Nil e Afonso. Entrou Ítalo, Coutinho e Rodrigo Faro. Que foi assim, maravilhoso. Foi uma época fantástica. Fantástica mesmo. Você é de Alagoas? Eu sou de Maceió. Alagoas? Alagoas. Não me confunde. Alagoas é em Maceió? Mas olha, minha vida inteira eu vivi e vivo sempre. Maceió e Salvador. Maceió e Salvador. Maceió e Salvador. A vida toda. Eu amo. Tá. E hoje você mora onde? Você mora na Bahia? Eu moro na Bahia, em Alagoas. Maceió e Salvador. Porque meu esposo é baiano, tá? Tá. E a gente tem uma orquestra de casamento. Com mais de 80 músicos. E ele é barítono e tudo mais. E a gente faz altos casamentos lá maravilhosos. E aí quando não tem um casamento pra tocar, toca pra vocês mesmo. Isso mesmo.